Música Fluminense e Univassouras confirmaram a pré-temporada de 11 dias da equipe adulta de futebol feminino. O período de treinamento em Vassouras será de 25 de abril a 6 de maio. As guerreiras ficarão hospedadas no Hotel Gramado da Serra e farão os treinos na Fazenda Carvalheira em Vassouras. Primeira patrocinadora máster do futebol feminino tricolor, a Universidade de Vassouras é uma das instituições mais tradicionais de ensino superior do estado do Rio de Janeiro. E vai proporcionar às nossas jogadoras toda a fase final da pré-temporada. O hotel, que vai hospedar a equipe, possui toda a estrutura necessária para uma excelente preparação. Academia, piscina, sauna, refeitório, área de convivência e o local de treinamento possui dois campos. A gerente de futebol feminino do Fluminense, Amanda Storck, falou sobre a importância de concluir a preparação com toda essa estrutura. Carla, vai ser um ganho muito grande, não só na parte técnica, nessa reta final de preparação para a nossa estreia no Brasileiro, mas também a gente estar no universo, estar em Vassouras, estar no habitat da Universidade de Vassouras, nosso patrocinador, e que está muito feliz em nos receber. Preparou todo o ambiente para receber as meninas, vai ser incrível. E eu tenho certeza que com uma estrutura dessas e com toda essa alegria da Universidade de Vassouras em nos receber, com certeza a gente vai conseguir o acesso agora em 2022. Em visita técnica, o treinador Ricardo Silva elogiou a estrutura que será utilizada pelas atletas na preparação para a temporada. Perfeito o ambiente, a gente consegue sentir a atmosfera aqui de muita tranquilidade, que proporciona para o atleta o foco e a questão da atenção voltada toda para dentro do treinamento. A estrutura é maravilhosa, o espaço muito bom para a atividade, e a gente vai tentar fazer com que esse período seja muito bem aproveitado, para que elas tenham uma oportunidade grande de sucesso. Música Música